Dito Lopes e Márcio Martins comentaram a respeito das movimentações do Bahia no mercado da bola Dito Lopes, por sua vez, trouxe sua análise a respeito da confirmação da negociação com Lúcio Rodrigues Segundo ele, Cauli precisa tomar cuidado, pois com Lúcio Rodrigues no elenco Ele está ameaçado de perder a titularidade Já Márcio Martins trouxe a possibilidade do zagueiro Vitor Cuesta deixar o Esporte Clube Bahia nessa janela Tem também o Scout Pelo Mundo, trazendo as principais características do novo contratado do Esporte Clube Bahia Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo Antes de iniciar, gostaria de contar com aquele apoio, meu amigo Like e comentário ajuda demais a impulsionar esse vídeo e ampliar nosso debate Porque assim o YouTube acaba entregando para mais pessoas, beleza? Conto com a participação de vocês Vamos trazer aqui, sem mais delongas, o Scout Pelo Mundo Que trouxe as principais características de Lúcio Rodrigues Diz o seguinte, trata-se de um dos jovens de maior prospecção na América do Sul Um atacante versátil e com características muito interessantes Que tornam um jogador de grande potencial É um ponta-direita, mas já atuou centralizado E aí mostra o mapa de calor do novo contratado do Tricolor, meu amigo Você vê ali que o mapa de calor, de fato, está na ponta-direita, com maior volume Mas é um jogador que também pisa ali na área centralizada E pode ajudar com essas características Ele diz o seguinte aqui, né? Como segundo atacante ou atrás de um 9 de ofício Ou sendo referência, pois tem estrutura física e características para isso O jogador se destaca pela capacidade física e técnica apurada É um grande velocista e alia isso a uma boa força e capacidade de sustentar muito bem o contato Tornando suas arrancadas e corridas em progressão muito difíceis de serem marcadas Sua condução em progressão é muito boa Pois dois atributos já falados acima Aliam-se a uma boa técnica Aonde consegue conduzir a bola sempre junto ao seu pé Suportando possíveis contatos Dizem aqui também que o jogador tem boa capacidade de finalização E sempre consegue um desmarque ali, né? Depois de um desmarque de uma jogada individual Pela esquerda ou pela direita E no ataque ao pouco espaço conseguir boas finalizações com grande variedade Beleza? É aí alguns dos pontos fortes de Lúcio Rodrigues Eles ainda enumeram aqui, né? Movimentação, velocidade, finalização e drible São os pontos fortes de Lúcio O ponto fraco do jogador é o passe Tá aí, meu amigo, algumas características Se você quiser ver completo, vai lá no Scouts pelo Mundo O arroba Scouts pelo Mundo no Twitter Beleza? Até pra dar uma moral pra galera Que traz esse conteúdo, né? Muito bacana Agora a gente vai falar de Márcio Martins e Dito Lopes Dito Lopes comentou a respeito da confirmação Da negociação de Bahia e Lúcio Rodrigues Vamos ver o que ele disse? Diga, Márcio Não, não tá duro não Vocês estão pensando uma coisa Que o Rogério Senne tinha informação E passou pra todo mundo De que o Bahia não ia contratar grandes jogadores Ia gastar muito nessa janela Eu vou explicar essa situação do Luciano Rodrigues O Lúcio Rodrigues Que foi uma oportunidade de mercado Porque a negociação seria com o Girona Que também faz parte do grupo City E acabou que o Luciano Rodrigues Vem pro Bahia num contrato de 5 anos Ou seja, o City Futebol Grupo Contrata o Luciano Rodrigues Através do Bahia Porque ele assinou com o grupo E coloca no time que tiver uma oportunidade De que ele vá jogar Então houve um acordo com o Girona Com o Girona inicialmente Depois esse acordo não foi pra frente Quando tava perto da assinatura do contrato Houve uma desistência Não sei de que parte foi Mas o City Futebol Grupo Acabou não perdendo a oportunidade E manteve o jogador dentro do grupo Geral Faz parte do acervo de jogadores do grupo E o Luciano Rodrigues Vem pro Bahia num contrato de 5 anos Deve estar desembarcando em Salvador Era pra ter chegado hoje Mas algum contratempo Deve chegar amanhã A gente vai esperar o anúncio Que poderia já ter acontecido Luana Só pra você explicar Edito comenta já já Ainda sobre Lucio Rodrigues A Gelson pergunta Se ele chega pra ser titular Ou pra Gustavada Qual posição ele se encaixa melhor E já tem gente dizendo aqui Que ele vai ficar no lugar de caulito Ele joga no futebol moderno Nessa posição que ele joga Futebol moderno Ele é um meio atacante Ele é A característica do Caulinho Gente Aí teve um cara que veio discordar Não, Dito Você tá enganado Não tô enganado nada A posição do jogador Não é que ele quer não A posição do jogador É o que eu vejo É o que você vê, torcedor É o que Márcio vê É que todo mundo vê Não adianta Quer dizer Ah, eu sou volante O cara tá jogando lá de meia Pelo lado esquerdo Não é volante Esse aí eu vi jogar Não sei que agora ele mude Pro funcionamento dele Ele joga na faixa de campo Que o Caulinho joga Só que ele joga muito mais Ofensivo Ele entra mais na área Ele tem mais estilo de atacante De centroavante Do que Caulinho Caulinho tem aquele Aquela velocidade Aquela dinâmica, né De pegar bola Vou só parar aqui Na verdade Hoje Onde o Lúcio Rodrigues joga A faixa de campo A gente viu ali no mapa de calor É mais onde o Everton Ribeiro joga Ou até mesmo ali Um pouco mais avançado O Everaldo, né Pega um pouco mais na frente Não na faixa de Caulinho Dá aquele drible no adversário Entrar na área Esse não Esse vai com a intenção De fazer o gol Caulinho não tem tesão Pra fazer gol Esse tem tesão Pra fazer gol Então Ah, chega pra ser titular Gente, ele chega Com esse staff Imagina o Bahia Pagando um dinheiro Como esse A um jogador desse Sabe Tantos milhões de reais Pra esse cara vir pra cá Ele vai ser reserva de quem? Ele entra no lugar de qualquer um Porque ele merece entrar Porque é um artilheiro É um cara que sabe fazer gol De seleção Do país dele Do Uruguai Então eu acredito Que ele chega Pra ser titular, sim Valeu 6h19 Fala, torcedor Tá aí Essa foi a primeira Opinião do Dito Lopes A respeito Da chegada de Lúcio Ao Bahia Cumprimentando aqui Ainda Com Dito Lopes E Márcio Martins Márcio Martins Trouxe a possibilidade De Cuesta Sair do Esporte Clube Bahia Vamos ver aqui O que é que disse O jornalista O radialista Ser oferecido Para outro time Por não estar sendo Aproveitado No Bahia E pergunta Se ele pode Mesmo deixar O Bahia Quem? Vitor Cuesta Vitor Cuesta Vitor Cuesta Não, o empresário Teria uma proposta De um outro clube Para ele Tá E ele Não está sendo Aproveitado No Bahia Deve jogar agora Se for o caso Porque o Gabriel Xavier está fora Mas Ele não está Muito bem No Bahia Não está sendo Aproveitado O jogador Que vai para a reserva Dificilmente entra Pode ser que saia Não é surpresa Para mim Se ele sair Eu ouvi falar Em Biel também Que teria uma proposta Para Biel Para o exterior Eu vi em algum lugar Em algum site Hoje também E o Vitor Cuesta Acredito que não vai sair Por exemplo Esse jogo Do Bahia No Brasil Contra o Corinthians A tendência É que ele jogue De titular O Canu voltaria Para a posição De zagueiro central E o Cuesta Entraria Na quarta zaga Eu acho Que é o mais lógico A acontecer Porque desses outros Zagueiros Quem mais jogou Esse ano Sem ser Canu E o Xavier Foi o Vitor Cuesta O Biel também Então volta a dizer Eu não libero Ninguém do grupo Do Bahia Porque o grupo Do Bahia É um grupo Chuto Não dá Para você liberar O Bahia Se contratar Vai contratar Três ou quatro No máximo Jogadores Vocês tem pego Aí Os clubes Do Brasil Afora As contratações Está todo mundo Contratando Muita gente Muita gente O segundo turno É muito mais difícil É muito mais pesado Você tem que precisar De mais jogadores Então todo cuidado É pouco Nesse negócio De liberar jogadores Dito Deixa eu falar O que é que acontece Com relação a Biel O que é que aconteceu Com relação a Biel Pérez 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 Chambusca Estava aqui No Brasil Estava aqui E procurou saber A situação De Biel Para levar Para o clube dele O Neon Neon SC Clube da Arábia Saudita Então assim Ele Está reestruturando O clube Que é da segunda divisão Do futebol árabe E o time Tem muito dinheiro Esses donos Desse clube Lá O outro clube Está na primeira divisão Não sei qual é O clube Mas ele tem lá O Pérez Chambusca Está muito bem lá E está fazendo A estrutura desse clube Quando ele veio para cá O clube Tinha feito uma proposta Para jogadores brasileiros Ele identificou no Biel O jogador com característica Que daria certo Para o time dele lá O Bahia Poderia negociar Biel Por que que não negocia Biel Porque Saindo Biel Mesmo ganhando dinheiro Vamos lá Que seria 20 milhões 30 milhões Não sei qual é Estipulado por Biel Ele Só cederia Biel Se contratasse o Eric Pulga E aí o Ceará Estourou o preço O Bahia Não, deixa Biel aqui São as mesmas características Eles entendem assim Que Biel E o Eric Pulga Jogam na mesma faixa de campo Jogam com as mesmas características Então o negócio Não saiu Porque o Bahia Não tinha o substituto Para Biel Ora Eu vou vender um jogador Que entra bem Que faz a diferença Em alguns jogos Para não trazer ninguém Então eu contrataria O Eric Pulga E venderia E ganharia dinheiro Com o Biel Não aconteceu negociação Por causa disso O Bahia não tinha o substituto E Biel acabou Se contundindo No último jogo E pelo menos Friou E já voltou para lá Porque estava aqui Nesse recesso Do futebol árabe Está aí meus amigos Opiniões De Márcio Martins E do Dito Lopes Que hoje também Soltou umas pérola Ali Estava falando Até engraçado Ele joga No futebol moderno É meu amigo Espero que ele possa Chegar aqui E fazer gol Eu acho que Essa é a principal Contratação E casa com o que o Rogério Sempre falou É o jogador Que chega para Substituir Oscar Estupiano Chega para Repor a saída De Oscar Estupiano Então Pode ser que o jogador Venha de fato Para ser aproveitado Como centroavante No Esporte Clube Bahia Beleza? É isso galerinha Se você gostou do conteúdo Já sabe o que fazer Like e comentário Tá bom? Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!